Geralmente quando a gente está construindo uma aplicação, seja para dispositivos móveis, seja uma aplicação que vai funcionar na internet ou no desktop do teu cliente, inicialmente a gente esquece o projeto funcionando, concorda? Mas pode acontecer situações que quando a gente termina de desenvolver esse projeto e entrega isso para o teu cliente, a gente esquece às vezes de deixar o código mais fácil de ser compreendido. Obviamente porque ele já está funcionando. O que acontece depois que passa uma semana, um mês ou um ano sem mexer nesse código? Será que o mesmo pensamento que você tinha durante esse desenvolvimento, você sabendo que poderia deixar mais fácil o código, mas você não mexeu nele, será que o mesmo pensamento que você estava durante o desenvolvimento é o mesmo de agora, depois de uma semana, de um mês, de um ano, depois que você não mexeu nesse código? Será que se você repassar esse código para um teu amigo que também é programador, ou um membro da tua equipe, será que ele vai entender realmente como é que o teu código está estruturado? Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você pode reaproveitar o teu código e deixar mais fácil de ser compreendido, não só para você, mas, se possível, repassar isso para um colega, um amigo, e ele vai entender justamente o que o teu código faz. Você quer aprender essas dicas? Então segue nesse vídeo que está bem interessante. Tudo bem desenvolvedores, aqui é Jefferson do canal Jefferson Def. Quando a gente está criando a nossa aplicação para o desktop, para Android e dispositivos móveis, pouco se pensa, dependendo de como é o seu ramo de trabalho, se você trabalha de forma autônoma, se você trabalha com equipe, pouco se pensa de como é que esse código vai estar daqui depois de um mês, depois de uma semana, se uma outra pessoa que pegar o teu código vai entender como ele funciona, a forma que ele está estruturada. Então por que você não pode reestruturar o teu código, utilizando o termo mais correto para isso, que é refaturação de código, por que você não deixa ele de uma forma mais limpa, para que uma outra pessoa possa mexer nesse teu código, para que você mesmo, depois de um mês, ou até mesmo depois de um ano, você mesmo possa entender o que o teu código está fazendo, e dar continuidade a esse projeto que você já estava fazendo, sem mudar o pensamento e sem precisar revasculhar todos os conceitos que você estava durante o processo de desenvolvimento que estava inicialmente nessa aplicação, você simplesmente pode continuar de onde você parou, porque o teu código vai estar limpo e fácil de ser compreendido. Obviamente sim, pode dar um pouco mais de trabalho para você deixar esse teu código mais limpo, porque você vai acabar digitando um pouco mais, mas você vai estar prevenindo um possível futuro você mexer nesse código. Então vai ficar mais fácil para você, e vai ficar mais fácil para aquele teu colega, ou aquela tua equipe, que vai precisar mexer nesse código depois, e você, como já deixou o código limpo, vai ser mais fácil para todo mundo. A primeira dica que eu deixo para você aqui é a seguinte, sempre crie uma única função para unicamente uma única tarefa. E você vai entender basicamente o que eu quero dizer. Vamos supor uma situação que você estava precisando extrair uma informação do banco de dados, e jogar essa informação para um outro local da tua aplicação. Se formos para estritamente analisarmos esse anunciado, esse exemplo que eu acabei de dar para você, você colocaria isso dentro de uma única função, e esse processo seria executado linha após linha, para o cliente, para a tua aplicação. Ele funcionaria em um único evento. Mas se você analisar esse exemplo, ele basicamente está fazendo duas coisas diferentes. A primeira coisa, ele vai estar fazendo uma conexão com o banco de dados, e a segunda coisa, obviamente que podem ter muitas outras tarefas dentro desse exemplo que eu dei, mas estou deixando bem raso para você entender o conceito. E a última etapa seria pegar essa informação e jogar ela em um determinado local da tua aplicação. Então são duas situações diferentes que você pode separar. Se for para a gente analisar aqui basicamente essa ideia, existiria uma função chamada, de repente, conecta banco de dados, e a outra função seria insere informações da base, que até pode ser uma função que retorne uma string justamente com a informação que foi extraída do banco e a informação que você precisa. De preferência, é claro, você coloque nomes condizentes com o que a função vai estar fazendo, para ficar ainda mais fácil de ser compreendido. Então percebe que esse pequeno exemplo que eu dei aqui, nada me impede que você coloque isso em uma única função, em uma única procedura, em um único evento de clique do botão. Mas percebe que se você separar isso e deixar mais organizado, vai ficar mais fácil de você entender, vai deixar o teu código mais limpo. Então essa é a primeira dica que eu dou para você. A segunda dica que eu deixo aqui é bastante interessante, e vai estar ajudando bastante na organização do teu código, porque você vai estar deixando o teu programa muito aberto e flexível para reaproveitamento de código. Basicamente, vamos imaginar a seguinte situação, que você está criando uma aplicação, ou de repente você quer que a tua aplicação tenha uma série de funções específicas, só que você não quer implementar isso em uma forma principal. O que é que você faz? Você pode estar criando uma unit separada, um arquivo separado, e dentro desse arquivo separado, você coloca as funções que você precisa. Caso você precise chamar essas funções desse arquivo separado, você apenas simplesmente declara a uses necessária para isso, e você chama essas funções para a tua aplicação. Esse exemplo que eu estou dando aqui para vocês, um exemplo muito raso e muito superficial, é basicamente você trabalhar com classes, né? Você cria units separadas, que são classes separadas, basicamente. Dentro dessas units vai ter funções para o que você precisa, e para você utilizar essas funções dessas units, você apenas declara a uses no teu form principal. Dá uma olhada nesse exemplo que eu preparei para você aqui, para você entender mais ou menos o que eu quero dizer. Beleza, eu estou com um projetinho simples aqui, que é simplesmente uma calculadora, basicamente foi o exemplo que eu dei aqui para vocês, foi o exemplo que eu acabei criando aqui para mim. Então eu tenho simplesmente aqui 3 edits e 4 botões, né? E esse form principal, que vocês estão percebendo que eu tenho 2 units aqui, todo esse cálculo, todo esse motor que é feito do cálculo, ele não é feito no form principal. Eu estou fazendo isso de uma unit separada. Percebe só o seguinte, se eu clicar aqui em um desses botões, o que é que vai acontecer? Vamos supor aqui, deixa eu pegar aqui esse botão de soma. O meu botão de soma, ele está fazendo o seguinte, o meu edit, né, resultado, ele está recebendo uma função com 2 parâmetros, né? Esses 2 parâmetros são o primeiro edit e tem o segundo edit. Então eu tenho aqui uma classe chamada soma, né? Essa variável calculadora aqui, ele é uma variável que toda vez que a minha aplicação é criada, ela cria aqui, ó. Então eu dou aqui um create e caso precise, ele dá um final ali para não ficar em memória. Essa variável aqui, ela está aqui no private, né? E essa classe calculadora, todo o motor desse cálculo, ele funciona na minha unit separada. Então aqui, eu coloco as uses que eu preciso somente para essa unit funcionar. Então o meu único trabalho aqui nessa aplicação é declarar ela aqui no meu interface, aqui, ó, classe calculadora. Então, tudo que eu precisar, permissões do Android, inclusive eu vou estar criando uma unit para uso pessoal disso aí que eu dei para vocês, essa dica que eu dei para vocês de permissões do Android de repente, você coloca aqui, toda vez que você precisar de uma permissão do Android, você cria uma série de funções. Se você precisar de uma função específica de permissão de câmera ou de acesso à galeria, você coloca nessa classe e toda vez que você precisar chamar, você chama simplesmente pelo nome da variável que você declara e a função que você precisa. É muito simples, muito fácil e vai deixando o teu código muito mais produtivo. Se você precisa passar esse código para um cliente, para um colega, ele vai entender o teu código sem nenhum problema e vai estar deixando o teu código, a tua aplicação reaproveitável. Isso significa o seguinte, que se eu jogar isso aqui para um Intraweb, para um Unigui, por exemplo, ele vai estar entendendo esse código perfeitamente. Você percebe, então, nesse exemplo que você viu, que a Unity está separada da forma principal, o único trabalho que você vai ter é apenas declarar ela nas uses, e criar ela como uma variável no create do teu form, no form show, onde você precisar chamar ela e criar ela, você cria ela ali para funcionar. Beleza? Assim vai deixar o teu código bem mais organizado e você não vai precisar desestruturar todo o teu código para fazer uma coisa ou outra. Você mexe somente em um único canto, vai ficar até mais fácil para você e para a tua equipe para dar uma manutenção futura. Essa terceira dica aqui é uma dica mais para quem trabalha em equipes, que trabalha em uma empresa, um time de desenvolvimento, porque vai estar servindo mais para você ter um controle maior das atividades que precisam ser feitas durante o processo de desenvolvimento. O próprio RAD Studio tem uma ferramenta de lista de atividades e você pode estar colocando e retirando atividades e marcando elas como concluídas ou não, caso você precise. Dá uma olhada aí nessa parte prática que você vai estar vendo como funciona. Vamos supor, de repente, que você trabalha em equipe, você tem aí um colega que trabalha com você ou de repente você é um contratado e você quer deixar o teu código comentado e de repente você está seguindo até mesmo a lista de tarefas e para você não se perder e deixar o teu processo mais produtivo, você cria aqui no próprio Delphi uma lista de atividades e você vai marcando as que você concluiu e é o que precisa fazer. Você pode fazer o seguinte, deixa eu voltar para a minha classe aqui, vamos supor que, sei lá, de repente eu quero criar aqui uma função para resto da divisão, né? Porque existe a divisão e existe o resto da divisão, né? Vamos supor que eu quero criar essa função depois, então, de repente, lá eu cheguei no meu final de expediente, né? E eu vou fazer essa... E para eu não esquecer, eu vou estar colocando essa nota no meu código para que quando eu voltar a mexer nesse código eu coloque essa nova função de repente, né? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso ir aqui no meu espaço vazio, clico no botão direito, vou aqui em Add to do item, né? Ou você pode usar aquele atalho, Ctrl Shift mais T, né? Então eu de repente coloco assim, ó. Adicionar... Adicionar função de resto da divisão. Se eu der um OK aqui, ó. Ele vai estar criando naquela linha de código esse texto aqui, né? E se eu quiser consultar depois, vou postar um outro Ctrl Shift T, ele vai estar trazendo aqui o mesmo texto para mim. Beleza? E toda vez que você precisar consultar a lista de atividades que tem aqui na tua aplicação, você faz o seguinte, ó. Você vai aqui em... Project... Project não. Você vai aqui em View, Debug... Debug não. To Window. E você vai aqui em To Do List. Vai aparecer aqui embaixo, ó. Justamente, o carinha que você marcou aqui. Então você pode até marcar aqui, ó. Como concluído, ele muda aqui para Donny, ó. Olha que bacana. Eu até acredito que você pode até fazer o seguinte, ó. Deixa eu copiar esse carinha aqui, ó. Vou dar um outro aqui. Eu vou colocar como To Do de novo, ó. E aqui eu vou estar colocando aqui adicionar função de fração. Será que aparece aqui embaixo também, ó? Olha só. Adicionar função de fração. Beleza? Então você pode fazer das duas formas. Pode fazer com um clique. Pode utilizar a tecla de atalho para você consultar todas essas tarefas. Você pode utilizar essa ferramenta aqui. Vai estar dando aí um upgrade aí para você saber as listas de atividades, né. Você até pode programar aí para que a tua aplicação tenha todas essas listas de atividades. E quando você concluir cada uma delas, você muda aqui para o Donny, ó. No caso aqui é só mudar para o Donny. E... A tua aplicação, ela já atualiza automaticamente. Beleza? Eu espero que você tenha gostado dessas dicas que eu dei para você para deixar o teu código mais limpo. Vai estar ajudando a sua equipe. Vai estar ajudando você. E... É possível até mesmo você reaproveitar todo esse projeto, todo esse código que você está digitando para um outro projeto. Se de repente você cria aí uma unit separada para permissões do Android, você não precisa novamente criar uma outra unit ou ingressar isso no form principal caso você precise de permissões no Android. É simplesmente você pegar a unit que você já tinha de permissões e declarar a uses de teu form principal. Pronto. Toda vez que você precisar de permissões do Android, é só você chamar as funções já criadas nessa unit. Vai ficar muito mais fácil para você e vai poupar tempo criando coisas que você já criou. Beleza? Deixa um like nesse vídeo se você curtiu essas dicas. Se inscreve nesse canal então para você não perder essa e outras dicas que eu tenho vontade de trazer aqui para o canal. Dá uma força. Vai estar ajudando muito. Beleza? Bom final de semana para você e até a próxima.